E aí pessoal sejam bem-vindos ao canal Tecniques, a gente tá de volta, a gente vai trazer hoje Trios Fusion tá, a gente fez um vídeo anterior aí do Trios Evolution e agora a gente vai fazer a gameplay do Trios Fusion, que são aí meados de 2014 e tal, o jogo tá disponível para Xbox 360, Xbox One, Playstation 4 e PC tá. A gente vai fazer aí a primeira parte, vamos tá completando aí e nos próximos vídeos a gente vai tá fazendo os demais desafios, tá. A gente vai fazer esse aqui offline pra não atrapalhar a nossa gameplay. Vamos ver que aqui no modo carreira O jogo tá graficamente bem mais bonito do que na primeira versão na Tecniques Evolutivo, mas Tecniques Evolutivo, né pessoal. Vamos fazer aqui agora o programa de treinamento. Olá, eu sou Cindy, seu personal training AI. Vamos começar. A gente vai fazer a gameplay aí pra vocês. Precisa pressa o gás. Bom trabalho. Não conseguem treinamento. Isso é um ponto de treinamento. Você pode clicar retry para voltar ao ponto de treinamento atual. Você também pode clicar retry para dar as dicas aí. Agora a gente já tem a primeira habilitação. Ao contrário de letras, o Trios Evolution é letra, né. Você começa pela D, a gente começa aqui pela primeira habilitação. Então a gente vai começar aqui ó. Turbinas da Morte. A gente vai tentar fazer ouro em todas aí. Não sei se vai ser possível. Mas vocês vão estar acompanhando aí com a gente toda essa primeira etapa, tá. Tem desafios extras ali. Não sei se vocês perceberam, ó. E aqui. 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 A última hora vai ficar com o ouro, né? Vamos finalizar logo. Vamos apertar o jogo aqui. Bom, vamos pegar uma grande bronze. Vamos apertar outra vez. Mas depois a gente não esquece de voltar, tá? Vamos ver agora sem fazer graça. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos pegar a melhoria de ouro A melhoria de ouro A melhoria de ouro Já subimos de nível, estamos no nível 2, vamos para a próxima Rede de águas A melhoria de ouro A gente pega uma prata, mas não tem problema A gente pegou uma prata mas não tem problema Tchau, tchau. Não vou fazer a manobra Incluí no ouro, mas não deu Bateu aqui Chegou o fim, com certeza pegamos uma prata no mínimo Vamos para a próxima, depois a gente volta e corre Onde ficou prata, beleza? Bom, o jogo está disponível para Xbox One, Xbox 360, Playstation 4 e Xbox 360 Playstation 4 e Xbox 360 O nível de dificuldade de ter os seus não estão parados aos seus Não tem um superior Só o capítulo 2 A gente pegou o ouro Não vai precisar refazer Vamos ver qual é a próxima Vamos ver qual é a próxima A gente pegou o ouro Subimos de nível Nível 3 A gente vai no suspense agora Vamos ver o que parece A gente pegou 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 De nada Não se preocupa Se não conseguir Para conseguir Descober A gente pegou Não ganha A gente pegou A gente pegou Oh, é isso. Mais um bloco, mais um não primeiro né, a gente pegou prato em todas as outras A gente ta no nível 4 Vamos fazer aqui a última e depois a gente retorna e concerta as outras Vamos deixar tudo 100% para a próxima game play A gente pegar o segundo estágio já do zero, beleza? A gente tem que ir mais longe do que possível A gente tem que estar novamente A gente tem que ir mais longe do que possível A gente tem que ir mais lá A gente aparece no bar, mas não é bem Tipo vim que into the bear body Que coisa quegrada Caralho de triste Vem! Nossa, que na moral! Não tem jeito, o bagulho pede! O segredo é vocês devagar! Não tem como realizar uma monta! Pessoal, difícil! Então vamos voltar depois! Já destravou mais uma aí! Mais um evento ático! A gente vai fazer o ático na próxima game play! Só fazem 42 segundos! Não tem nenhum erro! Tem um jeito de fazer o filme! Se quiser, não tem ninguém! A gente vai sair de amanhã! Estou agora com uma outra de fog! Estou aqui com uma outra de fog! A gente tem que dar uma atrasada legal. Além de dois inimigos, não vai cazar mais. O que se esperou tombou, mas não vai cazar mais. Nossa, brincadeira. Não, não é o que se espera de uma atrasada. Para que se tivesse de uma atrasada legal, eu não sei. Não vou cazar mais o que esperar. Certo, né? Meu Deus! . 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